Vou aproveitar para falar um pouco a respeito dos números apresentados pela Pátria em relação à colheita da soja brasileira. Esses números foram fechados na última semana, foram apresentados ao mercado na última sexta-feira e apresentam a média nacional chegando próximo a 74% da lavoura. Veja conosco então como é que está a colheita comparada ao ano passado e a média dos últimos cinco anos que está na tela. Média de cinco anos, de acordo com a Pátria, em 78,08% da área colhida. Ano passado vinha com 76,44%, este ano 73,62%. Aqui é uma percepção muito clara de que a colheita perdeu parte do ritmo durante a colheita por conta do clima que atrapalhou a semeadura e agora ele também vai refletindo nas áreas colhidas. Nós vamos dar uma olhada agora nos seis principais estados produtores do Brasil em relação a volume. Você acompanha comigo na primeira tela a colheita no Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul. Olha só, Mato Grosso praticamente concluso, 99,10%. Paraná também vai chegando muito próximo disso, 92,10%. Rio Grande do Sul, que nesta campanha deve figurar na segunda posição entre os maiores produtores, tem um outro momento de plantio, vai chegando a 8,90% este estado. Pode mudar a tela, agora nós trazemos mais três estados. Estado de Goiás, 84,90%, Mato Grosso do Sul, 92,20% e Bahia, 58,60%. São os números que nós destacamos aqui no Agricultura BR, dados da Pátria Agronegócios, em relação à colheita brasileira. E já que falamos da Pátria, vamos conversar com o Matheus Pereira, vamos falar com ele a respeito de mercado. Vou aproveitar, Matheus, que a gente acabou de exibir os números desse último levantamento da Pátria, para perguntar para você, começar perguntando a respeito da avaliação de vocês em relação aos talhões, às áreas colhidas e também essa soja, que muitos produtores têm mandado mensagem aqui, hoje especificamente falando que o dólar vai ficar acima de 5 reais e falando também que os grãos de soja estão mais leves em várias colheitas. Como é que vocês avaliam essa colheita brasileira? Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Fabiano. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. E sendo bem objetivo, Fabiano, essa reta final de colheita no Brasil, ela tem sido realmente problemática. Excesso de chuvas em grandes partes da região central brasileira, assim como o sul e sudeste do nosso país, tem enfrentado realmente uma dificuldade mais acentuada de retirar a soja que ainda está em campo. Vale lembrar que cerca de um quarto da soja brasileira ainda está em processo de colheita no nosso Brasil. A gente entra em abril com o maior volume diário da história do Brasil a ser colhida. A gente nunca teve tantos atrasos, como tem observado por agora, atrasos que foram corretados tanto pelo calendário de plantio deslocado, tivemos ali um plantio iniciando em setembro, uma janela de quase inexistência, uma desaceleração muito abrupta do plantio aqui no Brasil entre outubro e novembro, só voltando a retomar plantio com mais celeridade ao final de novembro, começo de dezembro e por aí em diante. Ou seja, tivemos aí não só um calendário deslocado, mas problemas de falta de chuvas em alguns períodos ou excesso delas agora na colheita, que tem dificultado realmente a formação de uma lavoura saudável, né Fabiano? A gente vê muitos ainda, que talvez fogem da realidade, talvez que não sujam os seus sapatos, que não vão realmente a campo, ainda alegando o potencial produtivo recorde do nosso Brasil, o que é inviável, incapaz e pelo contrário, cada vez que se passa com tantos problemas observados, a gente só vai criando ainda mais deterioração. A pátria ainda estima que a safra total brasileira, seja, enfim, enquadrada próxima a 143,18 milhões de toneladas, podendo sofrer ainda novos cortes neste quarto final de colheita aqui no nosso país. Estamos em campo, estamos observando, estamos fazendo um levantamento para apurar esse dado final, Fabiano. Mas realmente, uma safra problemática, os problemas parecem que não se resolvem, Fabiano. Essas chuvas incessantes, né, que deveriam ser bem distribuídas ali em novembro, em dezembro, agora chegam realmente para atrapalhar a vida do produtor que está com soja maturada e com necessidade de colheita agora no momento. Matheus, até para que o nosso telespectador firme, nesse número que você trouxe, potencial de safra brasileiro, de acordo com a Pátria Agronegócios, por enquanto, de 143,180 milhões de toneladas, com viés de queda ou podemos ver ainda cortes nele? Sim, com viés de queda, viu, Fabiano? A gente deve ver nos próximos levantamentos, né, reduções ali pontuais, né, em especial em estados do sul e sudeste brasileiro, que cabem ainda assim, né, novos cortes de produtividade de agora em diante, Fabiano. Porém, ainda no atual momento, diante da metodologia de levantamento da Pátria, ainda não se cabe o corte no atual momento. Precisaremos realmente caminhar, né, para a retinha final, o Brasil alcançando 90%, 95% da área colhida, para a gente ter uma nova apuração mais precisa, né, do resultado final da safra brasileira. Eu estou olhando aqui participações de telespectadores nossos, Matheus, a Simone da Metro está querendo perguntar para você também a respeito das medidas que foram anunciadas pelo Ministério da Agricultura. Eu vou fazer o seguinte, conversando com a Simone, o pessoal aqui do grupo que está falando a respeito deste assunto, vou conversar com o Matheus agora a respeito dos relatórios americanos da última semana e a gente vai finalizar falando desse tema. Vou pedir a opinião do Matheus a respeito desse anúncio, que não foi explicado ainda como serão essas medidas, apenas se afirmou que vai ter uma repactuação. Mas vamos falar primeiro desses relatórios da última semana, Matheus, que a nossa percepção aqui no Canal do Boi, pelos números assim que eles foram apresentados em Chicago, mostrou-se de uma maneira muito clara que ele foi muito positivo para milho e foi neutro e um neutro que não é ruim, talvez, para a soja, no nosso entendimento. Como é que vocês avaliam esses dois relatórios? Relatório de intenção de áreas de plantio e também o relatório trimestral de estoques nos Estados Unidos? Olha, Fabiano, a expectativa para esse relatório da última semana já era uma expectativa um pouco morna. Aquele relatório que a gente fala que deixa o mercado em banho-maria, não traz uma grande euforia ao mercado da soja, trouxe sim um ganho expressivo ao mercado de milho, com um corte de área mais agressivo do que se era esperado pelo mercado. Porém, é um relatório que em pouco muda a base estrutural do mercado hoje, dado que esse relatório trimestral, que fala tanto sobre estoques trimestrais, mas principalmente trouxe o que mais se preocupava sobre a intenção de plantio da safra norte-americana agora, safra 24 barra 25, que já está em processo de semeadura. Viu, Fabiano? A gente vai estar lá, a Pátria, presencialmente, fazendo a cobertura integral da safra, desde plantio até conclusão de colheta. Traremos aqui para todos vocês, telespectadores do canal do BOE, na Agricultura BR também, alguns insights in loco, sobre o que acontece dentro do território norte-americano. Então, Fabiano, esse relatório traz mais apenas um pré-aquecimento do que realmente pode ser observado nos relatórios de oferta e demanda. Os relatórios de oferta e demanda, a gente tem um próximo agora no dia 11 de abril, na próxima semana, onde teremos o reajuste realmente do SDA sobre a dimensão total da oferta. O quanto se produz, então, sobre condições climáticas regulares, sobre áreas já corrigidas, o que se pode produzir em território norte-americano nesse ciclo safra 24 e 25. Não só isso, no dia 11 também, na próxima semana. Esperamos, né, Fabiano, que o SDA possa trazer uma realidade um pouco mais realística à safra brasileira, reduzindo mais uma vez, agora talvez com mais agressividade, as estimativas de produção da soja aqui no Brasil, Fabiano. Eu vou te fazer um questionamento, porque o SDA, no mês passado, nos seus últimos relatórios, ele tem preservado a estimativa de demanda chinesa, por exemplo, e no último relatório especificamente elevou essa estimativa. Ao mesmo tempo que, para que esse cenário funcione, se essa estimativa de demanda for real, ele aumentou também as exportações brasileiras, a expectativa. Mas para o Brasil conseguir exportar aquele volume, precisa ter mais ou menos aquela produção que eles estão estimando. Pensando nesse cenário, que aí a equação não vai fechar a conta, podemos esperar um corte mais expressivo, porque ele teria que mudar outros elementos aí nessa planilha do relatório, Matheus? É, Fabiano, está ali um excelente levantamento pontuado por ti, né, que realmente o SDA sente essa dificuldade em encontrar o resultado dessa equação, né, pois do lado da demanda ela existe, ela é presente, ela é contabilizada e ela é notada. A China não para de fazer novas aquisições da soja brasileira, pelo contrário, batendo recordes de importação, recordes de novas compras do nosso produto aqui no Brasil, no atual momento. Porém, o SDA entende, né, que diante já dessa demanda agressiva e com estimativas de aceleração ao longo do mês de 2024, ao longo do ano de 2024, teríamos, né, a necessidade de um Brasil com a safra cheia. Por isso está ali, né, a grande dificuldade do departamento encontrar de onde vai retirar toda essa soja, né, pois virtualmente, né, caso reduza para números de produção no Brasil de 145, 146, 148 milhões de toneladas, virtualmente, sem uma redução da demanda chinesa por soja, estaríamos, né, próximo ao esgotamento virtual da soja no Brasil. Ou seja, isso é uma equação incapaz de ser resolucionada, Fabiano. Porém, né, é um fato curioso, até para se ressaltar, né, que a demanda existe, ela está presente e muito dificilmente ela deixará de existir nos próximos meses, Fabiano. Então, temos sim uma grande dificuldade, né, de ser equacionado pelo SDA esse levantamento, enquanto que nós aqui da pátria já estimamos sem soja a ser exportada, sem soja a ser importada pela gigante asiática. Também estimamos uma redução da demanda chinesa por soja brasileira, não por falta de apetite, mas sim por falta do produto, Fabiano. E, Matheus, vamos considerar esses números. Então, na melhor das hipóteses, de acordo com a pátria, Brasil produz, colhe 143 milhões e 180 mil toneladas, os chineses vão importar 100 milhões de toneladas, e nós temos o consumo interno de soja também. Nós chegaríamos com o estoque final de campanha em um cenário pior do que aquele que chegou à safra 2022, 2023. Não estou olhando aqui os levantamentos, nem da Conab, nem do Departamento de Agricultura americano, mas pela conta simples, ficaríamos com o estoque ainda menor do que o da última safra. É isso? Fabiano, exatamente, Fabiano. No nosso próprio levantamento, o levantamento autoral da pátria, onde estimamos as exportações brasileiras em 88 milhões de toneladas em 2024, uma queda de 17% em relação ao ano passado, ainda assim com a queda de 17% das exportações brasileiras, encerraríamos virtualmente o ciclo safra 23-24 com 2,8 milhões de toneladas de soja, que se torna o menor estoque desde 2005, são 19 anos de redução de um estoque tão pequeno quanto observado no atual momento. Em percentuais, em estoques sobre produção nacional brasileira, percentualmente é o menor estoque da história da soja brasileira. Ou seja, a produção é danificada, ela não está sendo realmente, realisticamente, levantada por alguns departamentos oficiais do mundo afora, uma vez que a Conab já está com um número um pouco mais condizente com a realidade brasileira, um número já próximo a 146, podendo até haver novos cortes nos novos levantamentos, porém um número de estimativas por Conab que já traz uma realidade um pouco mais assertiva sobre o que vivemos aqui dentro do Brasil, Fabiano. Então, mesmo com exportações em redução de 17% estimadas pela pátria, ainda assim resultaríamos nos menores estoques percentualmente sobre produção da história do Brasil. Fabiano, se a gente levar em consideração as mais de 100 milhões de toneladas da soja brasileira exportadas no último ciclo safra, grande parte dela destina à China, seria impossível, sobre a quantidade de soja total hoje disponível no Brasil, seria impossível os brasileiros conseguir abocanhar tanto as exportações quanto o consumidor interno. Então, no papel, nem a conta está batendo para aqueles que estão alegando ainda uma safra cheia no Brasil diante também de uma demanda agressiva pelo nosso produto. Matheus, o achatamento dos valores da soja, a redução das margens do agricultor brasileiro, ela está muito ligada ao fator de uma oferta muito expressiva, isso falando do potencial inicial da safra global, e também uma demanda que, ainda que seja expressiva, ela não acompanharia essa produção superior na campanha 2023-2024. E o que a gente tem conversado nos últimos meses aqui na Agricultura BR, e que vocês têm trazido para nós, é que essa oferta, ela tem sido reduzida mês a mês, semana a semana, a gente vai tendo essa percepção de que a oferta é reduzida, frente ao potencial de safra, e a demanda é consolidada com sinalizações de querer mais, de precisar de mais. Com isso, esse preço da soja que nós temos hoje, e que nós vimos praticados até com patamares menores, ele seria um preço, de certo modo, para a oleaginosa artificial, e no caso artificial para baixo, em relação ao produto principalmente brasileiro? Sim, Fabiano, eu diria que a soja hoje no Brasil está subvalorizada, ela realmente não tem o preço real, talvez exercido, diante de uma demanda crescida, diante de uma oferta restrita, realmente criamos a tese sobre o mercado da soja, que ela está barata, assim dizendo, a soja brasileira ainda é cerca de 30 a 35 dólares a tonelada mais barata do que a soja norte-americana. Então, só esse fato de correção de preços equiparados a ofertas norte-americanas teríamos ali uma recuperação tanto quanto vertiginosa ao produto brasileiro, temos, enfim, diante dessa demanda, em aquecimento, presente pela soja brasileira, assim como, Fabiano, essa restrição de oferta cada vez vai se tornando mais notável, não é, Fabiano? Estamos no mês de abril, o mês de abril é aquele mês aonde, sempre falo por aqui, que é o mês aonde quase todos os produtores rurais no Brasil possuem boletos a serem pagos, que são os compromissos safra, prazo safra, custeia agrícola, finames que vão entrar agora no mês de maio, passar dessa sazonalidade, onde a base produtiva acaba se tornando pressionada pelo comprador a fazer a oferta da venda por levantar o caixa, o produtor precisa fazer venda agora por isso tem contas a serem pagas, passar desses períodos de necessidade de venda por honrar os seus compromissos, a pátria sim acredita em um mercado autista aqui na soja, tendendo a recuperar pelo menos, pelo menos, Fabiano, a diferença de valores hoje entre as ofertas norte-americanas que já trariam uma boa recuperação aos preços aqui da soja brasileira nesses próximos meses, passado, abril, começo de maio. Então sim, Fabiano, vemos o mercado subvalorizado da soja hoje por complicações logísticas internas, necessidade de venda da base produtiva, que entrou em 24 com muita soja na mão, não comercializada, apesar de que ao ano completo da safra 23 e 24, acreditamos sim que a soja total produzida no Brasil é insuficiente para abastecer tanto a demanda interna quanto a exportação estimada hoje em especial direto à China. Então, mercado subvalorizado por enquanto, viu, Fabiano? Matheus, agora sim para encerrar, até porque o pessoal quer saber o seu entendimento e tem tudo a ver com esses boletos do mês de abril, com as contas chegando do produtor rural brasileiro, nós tivemos na quinta-feira ao final do dia o ministro da Agricultura falando a respeito da decisão do Ministério com o Conselho Monetário Nacional de Repactuação de Dívidas. Ainda, a gente não tem como que isso vai ser feito, as explicações técnicas de como que vão ser esses procedimentos. Este cenário traz um momento melhor para esse produtor se consolidando de uma maneira que o produtor possa de fato fazer essa repactuação? Toda certeza, Fabiana, se realmente os planos do governo tomarem tração, criarem realmente efeitos notáveis e palpáveis, não adianta a gente ficar só na conversa por agora, a gente está no mês muito crucial desses pagamentos, a gente precisa ter celeridade, agilidade nesse planejamento governamental para a gente realmente criar essa capacidade de reorganização das dívidas, assim dizendo, reorganização dos pagamentos, assim dizendo, a gente tiraria essa pressão que recai sobre a base produtiva de necessidade de venda, porque vender agora sobre preços subvalorizados acaba tirando boa parte da projeção de faturamento da base produtiva. E não se enganem, pessoal, quando eu falo sobre base produtiva, eu falo com o Brasil como um todo, o Brasil que possui uma dependência de quase dois terços da geração de riqueza do Brasil da nossa base produtiva. O Brasil é um país exportador de matérias-primas, sejam elas agrícolas, energéticas, a gente deixa de ter produtos sendo faturados para estrangeiros, assim dizendo, grande parte deles chineses, deixa de entrar cada vez mais dinheiro no nosso país. Então, essa valorização da soja no nosso Brasil, ela é essencial não só para fomentar a base produtiva no crescimento no próximo ciclo, mas também para fomentar o crescimento econômico do nosso país. Você talvez que nem sequer é ligado ou acha que não é ligado à agricultura no país, talvez um dentista, um advogado, que simplesmente diz que, ah, de agronegócio não me dependo de nada. Muitas das vezes o teu cliente é um produtor ou, enfim, alguém que trabalha um produtor, uma cadeia entrelaçada que qualquer hoje setor de serviço, setor de distribuição no Brasil é dependente de maneira primária, secundária ou terciária da base produtiva. Então, é necessário sim, Fabiana, as discussões que pautam a renegociação para tirar realmente essa pressão de venda, pressão de necessidade de venda da base produtiva, renegociando o calendário de pagamentos para que o produtor tenha mais controle e não precise fazer vendas, submeter as vendas agora em preços de soja subvalorizados como no tal momento. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?